Música Cores, técnicas e formas diferentes. As obras de 32 artistas brasileiros fazem parte da Exposição Nacional de Artes Plásticas da Academia Latino-Americana de Arte no Espaço Cultural STJ. É a segunda vez que o tribunal abre as portas para o evento. A primeira foi no ano passado. Nós estamos firmando uma tradição, uma tradição cultural. E isso é extremamente louvável. Nós agradecemos ao tribunal, nós agradecemos aos ministros que sempre, generosamente, ofertaram esse espaço maravilhoso para que as artes plásticas brasileiras tenham uma definição e uma amostra maior. É muito interessante ver a reunião de tantos artistas juntos. E, desta feita, nós temos um dado muito interessante, que é o irmão de um ministro do STJ, que é pintor também. Então, a coisa está se expandindo, está tomando um corpo muito bacana, muito gostoso. E a gente está vendo, mais uma vez, que já devemos ter, até para o ano que vem, essa coisa já, esse programa todo encaminhado. De acordo com o curador, a exposição tem como um dos principais objetivos divulgar a arte plástica brasileira. A academia tem como princípio, princípio, é mostrar, apresentar essas obras desses artistas, não somente na confraternização dos nossos estados brasileiros, mas também divulgá-los no exterior. O artista plástico Maurício Ferreira trouxe de São Paulo seis quadros para compor a amostra. Esse trabalho eu fiz especialmente para esse evento, que eu não tinha. Eu só tinha aquele trabalho com flor, não é? Em homenagem ao povo nordestino, o artista maranhense François Ferreira trouxe o quadro de São Francisco de Assis. Foi uma escolha minha essa obra, São Francisco de Assis, porque eu entendo que o povo nordestino ele é muito voltado para suas tradições, para sua cultura, para sua religiosidade, não é? Qual é o nordestino que não se apega na hora do sufoco às suas sagradas personagens espirituais? Ó meu São Francisco, ó meu São Jorge, então é isso que eu tento retratar no meu trabalho. Além dos ministros do STJ, o lançamento da exposição contou com a presença de vários artistas plásticos e convidados. Otávio Henrique Menezes de Noronha, filho do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, representou o pai no lançamento da exposição. O ministro presidente da corte foi homenageado com o quadro. Ele está no 13º Encontro Nacional de Justiça, traçando as metas da justiça para esse ano, junto com o Conselho Nacional de Justiça e eu tive a incumbência, o prazer e o orgulho de representá-lo aqui. A exposição está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite, até o dia 31 de janeiro de 2020. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho